Tem como fazer mais barato se eu te der o material Não trabalho assim porque eu sou profissional Gastei tempo e dinheiro, foi difícil aprender Se tu tá me procurando é porque não sabe fazer Se tu tá me procurando é porque não sabe fazer Tem anos de experiência no valor que a gente cobra O preço não tá no produto, tá na mão de obra Tem anos de experiência no valor que a gente cobra O preço não tá no produto, tá na mão de obra Tem como fazer mais barato se eu te der o material Não trabalho assim porque eu sou profissional Gastei tempo e dinheiro, foi difícil aprender Se tu tá me procurando é porque não sabe fazer Se tu tá me procurando é porque não sabe fazer Tem anos de experiência no valor que a gente cobra